Ó, Balão Geral começou fervendo hoje, né? Tava falando de Coronel Murta, vamos mudar de repórter de região. Tá chegando o Marcos Lessa aqui, ó. No Vale do Aço, um idoso de 61 anos, ele foi preso nesse domingo depois de agredir a ex-companheira e fazer a própria filha uma criança de 5 anos de refém. Ó. O caso aconteceu em um apartamento na cidade de Patinga. Isso aí é o quê? Tem áudio dele falando alguma coisa ali, Bebiano? Ah, tá. O Marcos vai contar. Ô, Marcos, tô vendo um vídeo ali. Você que vai passar a informação aí se tem áudio ou não. Você que vai me contar isso. Ô, Marcos, é estranho dizer isso. Agride a ex-mulher e faz a própria filha como refém. Ah, Marcos, eu não aguento isso não. Boa tarde pra você, meu amigo. Boa tarde pra você também, Nico. Pra toda a nossa audiência aqui do Balanço Geral. Pois é, não bastasse, Nico, é colocar a ex-esposa, né, a ex-companheira de 40 anos, mantida em cárcere privado durante um bom tempo. Esse homem, ele de 61 anos, ele também fez de refém a filha de apenas 5 anos. Eu vou te contar, né, o desenrolado dessa história. Esse casal, ele tinha um relacionamento, né, durante 10 anos com essa mulher de 40 anos. Ela morava em Governador Valadares. E ela volta, ela vem pra Ipatinga e começa a procurar, né, por um apartamento pra ela e pra filha aqui em Ipatinga. Mas durante, né, a busca pelo apartamento, ela fica na casa do ex-companheiro de 61 anos no bairro Iguaçu, aqui no município. Nesse domingo, Nico, esse homem, segundo a vítima, ela contou pra polícia que ele saiu pra comprar algumas bebidas, né, alcoólicas. Os dois até consumiram. Esse homem dorme e assim que ele acorda, ele acorda agressivo. E segundo a vítima, ele começa a dar socos e chutes contra ela. Não bastasse essa agressão, ele pega um martelo e começa a atingir a vítima com um martelo na cabeça. Quem presencia toda essa cena? A filha de 5 anos, que também, segundo a PM, foi atingida com um martelo, Nico, no rosto. Essa menina, ela ficou desesperada pelo desespero dela. A mãe é uma cena que a gente pode dizer que até é uma cena de, quase uma cena de filme. Ela vai até a sacada do prédio e se joga dessa sacada do prédio, do segundo andar, e começa a procurar por ajuda ali pela vizinhança. Foi nesse momento que ela entra em contato com os militares e os militares vão até o apartamento e assim que a PM chega lá, se depara com uma cena triste. Esse homem estava em uma das mãos com uma faca e ele fez de refém a filha de 5 anos. A cena, Nico, é aterrorizante e a gente conseguiu com exclusividade aqui no Balanço Geral esse vídeo e a gente vai acompanhar trecho desse vídeo onde o homem estava totalmente exaltado e não queria saltar de jeito nenhum a faca. A PM pedia para que esse homem soltasse a faca, ele não queria de jeito nenhum e ameaçava a todos que estavam nesse local. a gente acompanha agora. Você aqui nunca teve nada. Eu te conheço, você não é assim não. Não vai me apetecer nada não, calma. Solta essa faca. O negócio é menina, rapaz. Calma. A mulher, o dono embaixo. Vai, calma aí, a menininha. Não, 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 você tem que manter a calma. É só manter a calma. Rapaz, só pensa da sua menina. A vida toda, velho. Eu sei, cara. Eu vou decidir. Você entendeu? Eu estou aqui sozinho, em paz, mano, sozinho. Você está só que eu te mostro com a minha arma, bicho. Calma. Você está solente? Eu tenho arma para você, velho. Você entendeu? Então eu derrubo a porta dos outros. Calma, moço. Calma. Eu tenho arma. Só manter a calma, não. Arma, todo mundo tem. Mas calma. Olha aqui. Você tem que... Eu sei. É só manter a calma, moço. Você entendeu? Pode chamar. É só por causa da menininha só, moço. Eu já me vesti do jeito que eu quero morrer. Você entendeu? Ó, já me vesti aqui do jeito que eu quero morrer. Você entendeu? Não vai morrer, não, moço. Eu vou morrer. É só manter a calma, rapaz. Respeita a sua filha, então, mano. Você entendeu? É, respeita a filha sua. Sai fora aqui, velho. Sai fora, velho. O Nico, é uma cena aterrorizante, né? Então, esse homem, ele só consegue soltar a faca depois que os militares utilizaram, né, uma pistola de emissão de impulso elétrico conhecido como Spark. Nesse momento, a PM conseguiu mobilizá-lo e levá-lo para a delegacia onde lá ele prestou depoimento. A mãe da criança de 5 anos, né, que tem 40 anos, as duas foram atendidas pelo SAMU no local mesmo, nesse apartamento no bairro Iguaçu, aqui no município de Ipatinga. E segundo a polícia, Nico, esse homem já tem um histórico de agressão contra a ex-companheira de 40 anos em governador Valadares. Inclusive, ela já foi atendida pela patrulha de prevenção à violência doméstica. Já tentou, né, de tudo para que esse homem não a agredisse, né? E assim que ela retorna para a Ipatinga é o que aconteceu essa cena na tarde de ontem aqui no município. Esse homem já está preso e foi levado para a delegacia. Felizmente, né, Nico? Eu volto com você. É, e agora é guardar aqui o tratamento que ele vai ter lá no... do que tange à justiça, porque você acabou de informar que ele já teve uma situação aí, anterior, até aqui na nossa governadora Valadares, né? Quer dizer, ele já tem um histórico. Você usou a palavra histórico, então a polícia, ela puxa, né? Vai atender ali, Nico Almeida e Felizinho. Deixa eu ver o que esse rapaz já fez aqui. Ah, tá ok. Deixa eu entender aqui. Marcos Lessa. Ó, já tem isso e isso. Ó o outro. A polícia foi conferir isso aqui. Já tem um problema sim, sim, sim na área. Para saber até como tratar a situação, né? Porque pode ser que a pessoa esteja num momento de tormenta, Marcos, e fez um besteira na vida. A polícia considera isso. Agora, quando já tem um caso anterior, aí a polícia fala, Opa, pera aí que nós não estamos relacionando com alguém que desesperou de uma hora para a outra, não. Pode ser algo premeditado. E agora os meninos aqui, que são pais, né? Olhando ali e falando, Marcos, graças a Deus não quiseram me mostrar o vídeo inteiro. Graças a Deus. Porque, olha como é que a criancinha fica ali sendo jogada como um objeto, olha lá. Como um objeto dentro de uma disputa. Como se fosse uma boneca, uma bola, um carro, uma moto que estivesse em disputa. Eu estou disputando aqui um troféu e esse troféu fica comigo agora, nesse instante. Olha lá. E o pai, o pai que tem o dever de proteger. Eu sou pai, ué. Sou pai de três filhas. Eu tenho o dever de proteger, ué. Agora, eu pego minha filha para resolver uma situação externa e ameaça a própria filha? Que amor que eu estou demonstrando. Que amor que eu estou demonstrando. Estranha essa ocorrência, Marcos. Eu estou muito triste, isso eu posso te garantir. Estou muito triste. Porque o trauma da criança, olha só. Como uma criança dessa vai ter um rendimento, um rendimento e um aprendizado na escola, gente? Aí, se chega lá na escola, a professora está tentando ensinar, né, geografia, não sei o quê. A criança não aprende, erra a prova, tira zero. Por que que tira zero? Não sabe por quê. A criança está com bloqueio, olha lá. Aonde que ela ficou presa? Ficou presa em um ambiente de violência. E ele não gosta da fala que a pessoa está dizendo lá. Ô, rapaz, calma. É sua filha. Ele não gosta das palavras, não. Ele fica bravo. Tem que ter ação nisso aí, viu, Marcos? Acompanhe esse caso aí, tá? Tendo condições. Eu agradeço o seu profissionalismo trazer a imagem em exclusividade. A imagem é chocante, mas faz parte do seu profissionalismo. Você tem boas fontes. Mas prepara aí, Marcos, um material aí, ouvindo psicólogos. Se a mãe tiver em condições de falar, o próprio delegado que esteja conduzindo isso aí. E chama também, Marcos, para a sua matéria. Chama o Ministério Público, curador da criança e da adolescência, para ver se o Ministério Público tem ciência que já tem um caso anterior relacionado a ele, aqui em Governador Valadares, ou se vai esperar acontecer um terceiro caso, para depois a gente vir contar aqui. Ah, tinha feito isso, tinha feito isso, tinha feito isso. Porque a justiça tem que ser provocada. Eu estou provocando ela aqui. Estou provocando ela aqui. A justiça tem que ser provocada. Eu estou provocando ela aqui. A justiça fica inerte, né? Um prédio lá, né? Com a estrutura toda lá, adormecida. A gente tem que cutucar e falar. Então você faz a matéria, Marcos? Coloca o microfone azul da TV Leste lá, para o Ministério Público falar. Qual providência vai ser tomada aqui, ó? É a turma do Comissariado da Infância e da Juventude aí, que eu tenho um respeito muito grande por todos eles, né? Ah, não, sinceramente. Sinceramente, é revoltante. 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 É o suficiente para deixar a gente já indignado aqui. Quanto tempo de jornal? Nem 20 minutos de jornal. Obrigado, viu, Marcos? Que caso. Depois você volta aqui no BG, meu amigo? Um abraço para você e para o Rodney. Tira essa imagem daí, Bebeano. Ô, gente. Sinceramente. O que está acontecendo com o ser humano? Eu sei que tem tormento no meio disso. A minha filha está fazendo lá faculdade de psicologia. Vai ficar rica no futuro, não vai, Lamonier? Vai, se Deus quiser, vai ficar rica. Psicólogos, psiquiatras, vão ficar ricos no futuro. O que tem de doente de mente? Que trem doido, rapaz. A pessoa acha que é dono do outro, acha que o outro é como se fosse uma posse, uma cadeira, um celular. É um ser humano que não quer viver com você mais, meu filho. Se falar que não quer viver mais, é para fazer o que, Lamonier? Vai com Deus, né? Tchau, vai embora. Tchau, meu filho. Nossa.